Pessoal, tô no começo do vídeo pra lembrar vocês, código amigo tá ativo aí, cara. Utilizando ele, você além de ganhar 35% de bônus no valor depostado, você ainda ganha um brinde de 8 a 50 reais garantido fazendo o formulário da descrição aí, beleza? Lembrando que as entregas estão sendo feitas, tá passando aí no começo dos vídeos sempre. Todo dia eu envio aí 60, 70 skins e pode utilizar quantas vezes quiser e fazer o formulário quantas vezes quiser, beleza? Lembrando a vocês também, todo vídeo tá tendo um código de 3 dólares escondidos, são 60 vídeos, 60 códigos, 180 dólares de graça. É só você tacar o código aqui pra quem quiser utilizar, se achar, né, o primeiro que achar no vídeo. Uns estão muito fáceis, outros estão super difíceis, bem difíceis mesmo, você vai ter que achar em câmera lenta o vídeo pra achar. Pra você deixar um pouquinho difícil, pra todo mundo ter chance de achar, pra o mesmo cara não ficar achando toda hora, né? E os vídeos são todos de modo estreia, beleza? Então corram, aproveitem, utilizem aí o código amigo. Quer mais bônus? Coloca o SES Colet no link e ganha até 15% a mais de bônus pra naquela recarga bem top já ser no profit. Ou seja, colocou ali 10 dólares com o código amigo mais o link, além de você ganhar um brinde, uma skinzinha garantida de 8 a 50 reais, você ainda ganha 50%. Colocou 10 dólares, você ganha 15, colocou 1 dólar, você ganha 1,50. É isso, gás, bora pro vídeo. Falei, pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, gás, estou hoje mais um dia aqui no csgo.net ou cego.net, como alguns escrevem errado aí. Tô com o selinho, dá um ei, selinho. Falei, beleza. E, mano, hoje é o seguinte, 600 dólares, cara, e o que que eu vou fazer hoje, mano? Nada mais, nada menos, a gente vai abrir 600 dólares de Lula Molusco e vamos fazer um contrato com tudo, cara. E aí, selinho, o que que você acha, cara? É uma boa caixa, né, cara? Pode dar muito mal. Mano, sem muita enrolação, lembrando, só no começo do vídeo aí, código amigo ativo, ativo, corro lá, utilizem. E, mano, vai dar pra fazer muitos contratos. Espero que a gente, claro, primeiro espera profitar aí 600 dólares aí, pegar pelo menos uns 800, aí pra gente fazer 800 dólares de contrato. E vai ser legal porque vai dar pra fazer pelo menos dois contratos ali de 20 skins, tá ligado? E vão ser contratos caros, espero eu, sem a gente profitar, né? E se, nossa senhora, porque se ficar desse jeito aí, aí ferrou, cara. Que isso, velho? Aí não, Lula. Lula tá parecendo o Lula aqui do Brasil roubando a gente, cara. Mano do céu. A diferença é que esse Lula aí, se tem tentáculo, o outro só tem nove dedos, né? Ó, ah, meu Deus, mano. Que isso? Mano, eu quero pelo menos uma Fire Serpent e uma Poseidon aqui, mano, na moral. Pelo menos uma Poseidon e uma Fire Serpent aqui, uma Blaze, quem sabe? Ah, não, vamos ser humildes, pandão. No mínimo aí, uma Imperatriz de 90 dólares. Imperatriz, uma Hot Rod, ó, começou a melhorar. Aí sim. Ó, tem pra gente uma Hot Rod, uma Fire Serpent, já tá feliz, já, cara. Uma Hipnótica de 40 dólares, uma Blaze e uma Hot Rod veio, ó. Falta Fire Serpent agora. Ó lá, Hot Rod de 114. Foi humilde, beleza. Vamos ver aqui. Agora vem pra gente uma Imperatriz de 90 dólares. Uma Fire Serpent de 400, 500 dólares. Uma Poseidon de 300. Opa, ó lá. Será que vem Imperatriz de 90, se liga? Não, 30, 30, 60. Deu ruim agora, mais 4. Vamos ver aí. Eu quero estar no Profit, pelo menos, guys. 600 dólares, a gente começou, o cara tá com mais de 600. Tá vindo bastante, assim, móvel. Podia vir 300 dólares, assim, móvel, né, cara? Tá vindo 32. Tá, e 3, as 3 últimas. 8, 8 aqui de Bonus Points. 100 dolinhas, né, Leonor? 300 dolinhos? 500 dolinhos, ó. 11 dolinhos, 18. 8, 8, a gente vem aqui, ó. 8, 8. E a gente abre uma dessa daqui em modo rápido. Aqui é uma Fizy Harned. Tá, a gente vem aqui, ó. 10 dolinhos. 30%. Vamos ganhar ela. Ganhamos. Beleza. Aí, de 10 dolinhos, a gente vai pra... Pra 20. É verdade. De 10 dolinhos. A gente vai pra... 20. Pega essa daqui. E veio, beleza. De 20 a gente vai pra 40, né, Selim? Exatamente. 40. E de... Boa. E de 40 a gente vai pra quantos? 80? Aí eu já não sei. O que que tu acha? Bota 60 aí, cara. 60? Beleza. Selim, 60, hein, Selim. Ih, muito rápido. Perdemos. Quanto tá muito rápido assim, quer dizer que perdeu, guys. Ah, Selim ganha o ciúdo do caralho. Se tivesse indo pra 80, a gente tinha ganhado, Selim. Olha aí, guys. Vamos tentar de novo. 10. Ih, não veio muito rápido. Quando veio muito rápido. E eu ainda tentei jogar safe, hein, cara. Guys. Mano. Os 40 dólares que faltou pra gente ter 600. Nem ferrando. Mas, guys, bora lá. Selim, como eu falei que ia fazer contrato, vamos fazer muitos contratos. Ih, mano. Eu não vou nem olhar os itens que eu tô colocando. Eu só vou colocar. Ou eu deixo os itens mais caros pro último? Seria bom deixar os itens mais caros pro último, tá? Beleza. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos fazer contratos aqui, ó. Vamos primeiro pegar itens baratinhos. Bom, primeiro contratinho com 9 itens aqui de 54 dólares. Pode vir 200. E veio pra gente 39 prejuízo. Fazer o seguinte. Vamos clicar em contrato de novo. E... A gente tem que ter 10 itens, certo? Tem quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17. Tem 7 itens sobrando, velho. Vamos pegar os 7 mais baratos. Essa. 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 Quantos? 5, 6, 7. 7 itens... Não, peraí. 7 itens mais baratos aqui, guys. 113 e veio pra gente nesse contrato. Ah, não, velho. Que isso, mano. Nossa, até que eu digo... Mano, a gente perdeu 100 dólares, velho. E, mano, vai dar um contrato de 400 dólares. Sobrou uma K de 23. Calma aí. Calma aí, guys. Opa, veio, veio. Não passou, velho. Beleza, mano. Prejuízo. Guys, um contrato de 451 dólares. E tem que dar bom, mano. Os dois contratos deu bem e ruim. Selim, será que vai dar bom, Selim? Tomara que dê, né, cara? Bora lá, guys. Mais um contrato aqui. Vai ganhar um Dragon Lore aí, ó. Vai ganhar um Dragon Lore. O que veio pra gente, veio... Mano, se nós ganhamos uma M4 de 272 dólares... Peraí. CS2 teste mais fácil, velho. Meu Deus do céu. Nossa, velho. Tá doendo o coração agora. A gente ganhou uma M4 Neonor de 319 dólares, porque é o mais próximo, né? Ela vale aí... 1.600 reais. Prejuízo gigantesco. Perdemos metade do que a gente começou. E eu vou vender ela, guys. Vou vender ela e vou... Tentar, sei lá, mano. Abri 4 Magic. 3 Magic em modo rápido. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. God. 4 aqui em modo rápido. God. Abra de 6 agora. De 6. 6 dolinho? 8 dolinho? Ih, mano. Se pode finalizar. 8 dolinho, velho. Tô sentindo, Selin. Será, Selin? Que a gente recupera tudo, Selin? Será, Selin? Boa, Selin é um boi. Não veio. Mano, 2.38. 10 dólares. Veio. Opa. Ai, ai. A gente vai pra 20. Veio. Pessoal, olha o olho grande, hein? A gente vai pra 40. 40. Veio. Caralho. Olha o olho grande. A gente vai pra 80. Ah, não, velho. Mano, por que a gente não parou no 40, Selin? Meu Deus do céu. Ah, não. A gente perdeu 80 dólares num tapa. É a mesma ganância, tá ligado? Mano, 10 dólares. 10 dólares. Ah, muito rápido. Não vem nunca. E, mano, estamos finalizando aqui com 478. Recuperamos um pouco. Perdemos 120 dólares. Mas, no final, a gente conseguiu dar uma recuperada boa, cara. Pelo menos, não foi tão prejuízo assim, cara. Mas, é isso. Quem gostou, deixa o like. Se inscreva. Fizemos um contrato aí de 2 mil reais. Não deu bom, cara. Mas, acontece, né? 2.500 reais, na verdade. É isso. Utilizem o código amigo aí. Quando for depostar, é nóis. Valeu. Dá um tchau aí, Selin. Valeu. Tchau, tchau, rapaziada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.